No começar, Deus criando o fogo, a água e a terra. E a terra era lodo, torvo e a trevo sobre o rosto do abismo. E o sopro de Deus revoa sobre o rosto da água. E Deus disse, seja luz e foi luz. E Deus viu que a luz era boa. E Deus dividiu entre a luz e a treva. E Deus chamou a luz dia e a treva chamou noite. E foi tarde, e foi manhã, dia 1. E Deus disse, seja uma arcada no seio das águas e que divida entre a água e a água. E Deus fez a arcada e dividiu entre a água sob a arcada e a água sobre a arcada. E foi assim. E foram conclusos o céu, fogo, água e a terra e seu todo plenário. E Deus concluiu, no dia sétimo, a obra do seu fazer. E ele descansou, no dia sétimo, da obra toda feita do seu fazer. E Deus bendice o dia sétimo e o santificou, pois nele descansou da obra toda feita que Deus criou no fazer. Esta, a gésia do céu, fogo, água e da terra. Enquanto eram criados, no dia de os fazer, ele, o nome Deus, terra e céu, fogo, água. E Deus, o céu, fogo, água e da terra.